e um casal é detido, suspeito de cometer assalto em uma loja de doces aqui no Iguatu. Pois é, Paulinho, repercute desde o último final de semana essa situação envolvendo uma pequena empresária aqui do nosso município, essa loja de doces realmente foi alvo deste crime de de assalto, Paulinho, até assalto, né? Na verdade é um nome popularmente dito para um crime de roubo e desde então essa essa situação vem sendo evidenciada aí nas redes sociais e a gente traz aqui como detalhe, Paulinho, eh que de fato aconteceu no último sábado essa esse assalto, a vítima denunciou o caso, obviamente, as autoridades de de segurança aqui do nosso município, a essa loja fica situada no centro da cidade de Iguatu, o casal rendeu funcionárias dessa loja, roubou duas caixas com duzentos doces e nesse fato no último domingo resultou ontem, portanto, a dupla eh foi presa no bairro João Paulo II, a dupla levou celulares, relógios e roupas eh das vítimas, a ação foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento, as imagens mostram a ação da dupla rendendo a uma das funcionárias após invadir o local e durante a ação uma das vítimas é segurada pela jovem que antes de fugir pegou as caixas de doce que estava em cima de um balcão. E segundo a polícia militar, agentes também no comando de policiamento do Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, um CP Raio, eles a polícia foi informada através do do grupamento e foram informados deste crime de roubo, fizeram as buscas na região e localizaram a o casal na rua João Vicente Alves no mesmo eh no bairro, né? No bairro João Paulo II. O Paulo Henrique Martins da Silva de vinte e seis anos, ele foi preso e a comparsa dele, um adolescente de quatorze anos foi apreendida e os itens roubados na loja foram recuperados entre eles, repito, celulares, relógios, roupas e até essas duas caixas eh centenas de doces e acabaram sendo recuperados também. Após a captura, a dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu, onde a ocorrência foi registrada. Sinal maior, né, tio? Cara, limpa, né? Só de máscara, mas aí a dupla já foi detida, né, tio? Sim, Paulinho, foi detida. E identificado, né? Obviamente.